E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Cássia, a nossa entrevistada do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre o serviço da defensoria pública, em especial da defensoria da vara que a doutora Rita atua. E a gente já começa, doutora, falando inclusive da questão da violência doméstica, que infelizmente também é algo muito triste ainda. Muitas mulheres sendo vítimas de homens que não aceitam fim de relacionamento, mulheres morrendo, e muitas mulheres acabam procurando a defensoria pública quando são vítimas de violência doméstica. Eu até gostaria de saber o papel da defensoria pública nesses casos. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Obrigada pelo convite, bom dia a todas as pessoas. O papel da defensoria nesses casos de violência doméstica. Aqui em Três Lagoas, eu vou falar da nossa realidade, tá? Em Três Lagoas, especificamente, nós contamos com a participação de uma assistente social. Então, a porta de entrada da mulher vítima de violência doméstica é solicitar o atendimento. Ela é encaminhada para assistência social, para fazer os encaminhamentos devidos para os órgãos públicos, para enquadrá-las em programas do governo estadual e municipal e passa pelo atendimento da Defensoria de Atendimento à Mulher. Quando ela chega até a Defensoria de Atendimento à Mulher, nós verificamos a questão da medida protetiva, se foi concedida, se não foi. Qual é a pretensão daquela mulher quando ela nos procura? Além disso, ela é encaminhada também para atendimento da família, se for esse o desejo dela. Porque nem todas as mulheres que buscam atendimento da Defensoria pretendem o fim do relacionamento. Algumas buscam para revogar a medida protetiva. Mesmo assim, elas passam pelo atendimento da assistência social para verificar a situação dela, porque muitas vezes a mulher busca a revogação da medida protetiva, porque ela não tem alternativa. Então, ela fixa com aquele homem, seja uma dependência psicológica, uma dependência financeira, e a gente faz os encaminhamentos, né? Então, se for, a gente faz encaminhamento para o CRAM, porque muitas delas não têm conhecimento dos trabalhos que são ofertados pelo CRAM. Nós fazemos o encaminhamento, o nosso contato com o CRAM é até o WhatsApp, é muito rápido. Então, situações mais críticas, nós acionamos a delegacia de atendimento à mulher, acionamos o CRAM para aqueles atendimentos. Por exemplo, uma mulher que chega lá e ela não tem para onde ir. Então, a gente aciona o CRAM, porque existem as casas em que essa mulher pode ser abrigada, se for o caso, tudo é analisado. Cada caso realmente é um caso diferente. Então, depende muito do desejo da mulher, o que ela está buscando naquele momento. Nosso papel é orientar quais são os direitos delas, né? E fazer os encaminhamentos. E tem muitas mulheres que procuram a defensoria pública? É alto o número de mulheres que vão em busca desse atendimento? Infelizmente, na questão do atendimento à mulher, quando se diz respeito ao processo criminal, são poucas. Poucas, poucas mesmo, até eu acho estranho. Só que elas buscam na área de família. Então, assim, é a guarda do filho, é o alimento que precisa, mas não querem essa questão da área criminal, não querem se envolver. Sabe? Muitas. Muitas mesmo. Mas, assim, a gente respeita, porque esse é o direito dela, né? Nós não forçamos ninguém a absolutamente nada, né? Porque ela procurou, ela registrou um boletim de ocorrência, houve a medida protetiva concedida, que ela tem que necessariamente separar, terminar esse relacionamento. O nosso papel é orientar e encaminhá-la para os atendimentos que são ofertados pelo poder público. Então, no CRAM tem as rodas de conversa para essa mulher se conscientizar o que está acontecendo na vida dela, se é isso mesmo que ela quer para ela, né? O que a gente está lutando muito é que a gente acredita que esse homem, o agressor, ele precisa passar por um tratamento. Por quê? Muitas vezes acontece dele estar num relacionamento com essa mulher, acontece o ato de violência, essa não quer mais saber dele, então há separação de fato, ele vai para um novo relacionamento. E isso se repete, né? Então vira um círculo vicioso na vida desse homem que precisaria investigar, ver se ele também não foi vítima, se não foi isso que ele viu durante a infância dele e está reproduzindo agora, achando que é uma situação normal e que isso pode, ele pode estar cometendo ou até no inconsciente dele, porque aquilo é uma situação natural para ele. Então, esse trabalho teria que ser feito não só com a mulher, mas também com o homem. Existem já projetos para isso, né? A Universidade Federal tem um grupo que já faz esse trabalho, mas deveria ser maior difundido. Esse é o meu ponto de vista. O importante é que a defensoria está aí, né? Para auxiliar também, para orientar essas mulheres. Se você é vítima de violência doméstica, enfim, algum tipo de relacionamento abusivo, também pode estar entrando em contato com a defensoria pública para ter toda essa orientação necessária. Mas falando dos demais atendimentos, doutora, quais são as demais demandas que têm chegado a defensoria pública na área que a senhora atua? Quais são as principais reclamações que as pessoas não têm conseguido aí o atendimento? É, o carro-chefe na minha defensoria é a área da saúde, que na realidade são quatro dias de atendimentos regulares, fora os atendimentos extraordinários. Nesses quatro dias, dois são reservados para atendimento da área da saúde. Então, sem dúvida nenhuma, o atendimento da área da saúde, ele é muito procurado e nós deixamos dois dias, porque nós não queremos que as pessoas aguardem muito tempo na fila para o atendimento. Então, se ela vai hoje procurar um atendimento na área da saúde, ela vai com certeza conseguir atendimento para segunda ou terça-feira da semana que vem, que são os dois dias que eu faço atendimento na área da saúde. Então, isso é uma regra que eu coloquei para mim e para o meu gabinete, que nós atendemos sempre, embora não seja, dependendo do caso, não seja tão urgente, mas para nós é sempre urgente. Por quê? Porque quando a pessoa nos procura também na área da saúde, são muitos documentos que nós precisamos. Precisamos analisar o que já possui, precisamos orientar, buscar os que ainda não possuem, porque está cada vez mais complicado conseguir uma decisão judicial favorável. Nós temos várias questões ligadas à área do medicamento. Então, o medicamento não padronizado no SUS, que muitos médicos, muitos mesmo, prescrevem, porque é o melhor para aquele paciente, porque já passou por todos os medicamentos que estão na lista do SUS, que estão padronizados e não estão surtindo o efeito esperado. Então, o médico, a alternativa que ele tem é ir para os medicamentos mais modernos, que, em regra, a tabela do SUS não acompanha, né, a evolução dos medicamentos, da tecnologia, enfim. Os médicos, eles prescrevem, daí nos buscam, e nós precisamos de justificativa por A mais B, por que o médico está prescrevendo um medicamento que está fora da padronização, por que não aqueles que estão padronizados. Então, muitas vezes, é até falta de conhecimento mesmo. Então, a gente devolve a documentação, pede para o médico explicar qual a razão, se já foram utilizados todos aqueles que estão padronizados no SUS. Enfim, essas são as questões. Então, nós temos outros atendimentos que são complexos, na área da ortopedia, né, que é alta complexidade, que não é atendida aqui, é por Campo Grande. Então, o limite de atendimento em Campo Grande é pequeno para cada um dos municípios, porque não tem como abraçar um só município, abraçar todo o atendimento do Estado. A gente entende isso. Então, existe essa fila. A fila, infelizmente, é uma fila que a gente desconhece, né? Então, a gente não sabe qual é a posição quando o assistido nos procura. Uma grande dificuldade é saber. Ele está na fila. Primeiro, é fácil de entender. Se ele está do eletivo, da urgência ou da emergência. Então, são três filas diferentes. Aí, a gente teria que analisar. Na fila do eletivo, qual é a posição desse paciente? Isso é uma incógnita. É uma caixinha que a gente não consegue abrir, infelizmente. Sabe? Então, por isso que acaba demandando e acaba a gente tendo que ingressar com ação judicial. Porque não existe uma transparência nesse sentido, sabe? E eu até entendo a dificuldade. Em Campo Grande, são vários hospitais. Cada hospital, ele tem uma linha de trabalho. Então, ficaria difícil ter uma fila específica se não é padronizado a forma de atendimento de cada um dos hospitais. Dos três hospitais maiores que atendem lá. Então, é uma situação bem complexa. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Ontem, nós tivemos uma reunião. Nós temos... Foi formado um comitê pelo Tribunal de Justiça. Um comitê regional de saúde e um comitê estadual. Ontem foi a nossa primeira reunião do comitê regional. Eu acredito que vai dar muitos frutos. Que a gente consiga resolver muita coisa de forma administrativa. Por exemplo, a neuropediatria aqui no município. Nós temos uma neuropediatra que está de licença. E é a única. Só que o município, em contrapartida, ele tem dificuldade de contratar esse profissional. Não é que eles não queiram contratar. Não há pessoas interessadas em vir trabalhar aqui. Nem mesmo por meio de videoconferência, que foi o que eles nos passaram. Então, essa dificuldade nós vamos ter que romper. Porque precisa desse atendimento. Então, a questão da neurocirurgia em alta complexidade, a questão vascular, da angiologia, essas questões ambulatoriais de alta complexidade, nós não temos profissionais aqui. E muitas vezes não tem o fluxo em campo grande. Então, isso que a gente está tentando amarrar de uma forma que Estado e município se entendam para amenizar essa situação. Porque judicializar acaba demorando. Em alguns casos, é rápido, conforme a senhora mesmo disse. Por quê, gente? Muitas pessoas, quando não conseguem um atendimento na saúde ou em outras áreas, recorrem à defensoria pública, né? Para ver se anda o processo. Às vezes, são casos urgentes. A pessoa precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia do coração. Um exemplo que é considerado um caso grave. Recorre à defensoria pública. O processo é até rápido. Nesses casos, a defensoria pública move uma ação contra o município ou contra o Estado. E obriga eles a arcarem com essa cirurgia. São várias cirurgias. Eu tenho acompanhado, inclusive, no Diário Oficial. Muitos casos, o município tem contratado esses serviços quando não é oferecido pelo SUS. Só que é o que a senhora está explicando. Nem sempre é tão simples, assim, de se resolver essa situação, né? E para o município, para o poder público, para o erário público, a judicialização não é interessante. Porque o valor acaba sendo muito maior da tabela SUS, da tabela de planos de saúde, né? Porque entra como particular. Então, o valor é sempre maior. Então, não é interessante. Por isso que foi formada essa comissão. E a gente está, tem um comitê, né? E nós estamos tentando, pela presidência da doutora Janine, que é a juíza dos juizados especiais, que está à frente disso. Nós estamos tentando, de alguma forma, tentar amenizar, pelo menos, a situação, de uma forma administrativa, evitar tantas demandas judiciais que não é bom para ninguém. É um desgaste de pessoas que nos procuram, sim. De ações judiciais, já nem tanto. Por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas nos procuram por falta de informação. Então, a gente indica o caminho para ela. Indica a documentação necessária. Então, muitas vezes, o documento não vem. Por quê? Porque o médico resolve de alguma outra maneira. Então, por exemplo, um medicamento que não está padronizado no SUS. E o médico ainda tem alternativa do SUS? O que ele vai fazer? Ele vai modificar aquela medicação e vai fazer a tentativa com aquele paciente. Então, muitas vezes, há isso. E outras vezes, há atendimento via ofício. Muitos atendimentos são realizados porque o município acaba reconhecendo e agenda uma consulta, um exame, enfim. E vem com respostas positivas de forma administrativa. De tal modo que não há necessidade da ação judicial. Que bom. Então, geralmente, da defensoria que a senhora atua, que é da Vara de Fazendas Públicas, a maior demanda seria, então, ligar essa questão da saúde ou tem outras? Tem outras. Tem outros temas variados. Então, ontem, pelo menos, que foi quarta-feira, a gente faz atendimento de todos os temas ligados ao servidor público, a tributário, questões tributárias, questões ligadas ao DETRAN. A gente só não faz recurso administrativo do DETRAN. É até bom estar usando essa plataforma para informar os assistidos. Os recursos administrativos do DETRAN, a própria pessoa, ela pode fazer o argumento dela e encaminhar para o DETRAN. Não é exigido um profissional da área do direito para fazer esses recursos. Porque se a gente fosse abrir para fazer esses recursos administrativos, era o que ia mais ter, né? Porque há uma grande procura mesmo, mas a gente já orienta lá na própria recepção, é orientado. Mas, então, os temas são variados. Tudo que se refere a estado e município vem para essa defensoria que eu atuo. Qual que é o horário de funcionamento da defensoria? Quem tem algo para, enfim, reclamar, buscar e ajuda, apoio, seja na área da saúde, em outras áreas ligadas à fazenda pública, qual que é o horário de atendimento? O horário de atendimento é da meio-dia. A defensoria pública hoje abre ao meio-dia e fecha às 19 horas. Então, até às 7 horas. O horário de atendimento dos gabinetes é a partir da uma hora da tarde. Enquanto tiver pessoas que estão agendadas, nós fazemos atendimento. A gente tem procurado, é muito difícil, mas a gente tem procurado atender com horário agendado. Então, por exemplo, se a pessoa nos procura com antecedência e faz o agendamento, então tem lá o horário das 13, das 13h15, das 13h30. E a gente busca fazer esse acompanhamento. Mas nem sempre dá certo. Tem gente que chega meio-dia. Então, a gente também analisa que horário a pessoa chegou para ver quem vai ser atendido primeiro. Mas o horário fixo dá portas abertas da defensoria. Às 12h, meio-dia, até às 19h. Se for lá agora, vai ter um funcionário, um servidor. Mas o servidor vai orientar contra o horário de funcionamento. Importante, gente. O trabalho da defensoria pública, né, doutora? Para quem não tem condições de pagar um advogado, para quem precisa resolver algo, buscar algum atendimento que não está conseguindo, a defensoria pública é fundamental para essas pessoas. Sim, com certeza. É uma instituição apaixonante. Para quem gosta das pessoas, de atendimento às pessoas, é o local ideal. Nós temos estagiários que iniciam lá como estagiários e se apaixonam e buscam para eles, para a vida deles, a defensoria. Conheço vários casos de pessoas que foram estagiárias da defensoria, saindo de lá, terminando o curso de direito, só buscam o concurso da defensoria, sabe? Isso é para quem gosta mesmo. É interessante porque a gente recebe por isso e acaba fazendo uma coisa prazerosa, né? Eu sou apaixonada pela profissão. É o tanto que a senhora gosta realmente. Gosto muito, gosto de atender as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. E o que eu gostaria de deixar bem claro é que tem aumentado o número de pessoas que nos procuram que têm condições financeiras, porque acreditam que é o mesmo sistema do SUS. A defensoria pública não é para todos. Ela é para todos que não têm condições financeiras de contratar um advogado particular. Então, nós temos limites de renda. Nós atendemos Três Lagoas, Campo Grande e Dourados, que são em trâncias especiais, que a gente considera que são porte maior, Corumbá também, é até três salários mínimos e meio de renda individual. E renda familiar de cinco salários mínimos, mas observada renda per capita, de até R$ 800,00 por pessoa. Então, muitas pessoas, a gente tem visto empresários procurarem o atendimento da defensoria, saírem bravos da recepção, quando dito que não é o caso, que precisa procurar um advogado privado. Então, deixar bem claro à população que o serviço da defensoria está disponível para quem? Para quem não tem condições de contratar um advogado privado. Exatamente. Obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. E parabéns pelo Dia da Mulher. A senhora representa muito bem a nossa classe. Obrigada. Você também. Eu me tornei fã do programa de vocês. É uma forma que eu tenho hoje de entender o que acontece na cidade, em todos os sentidos, tanto na área criminal, que eu estou afastada há algum tempo, mas, enfim, na área administrativa até. Já aconteceu de você fazer uma entrevista com uma assistida, com uma pessoa que era minha assistida, e que eu fiquei impressionada. Falei, gente, mas eu já tenho esse processo. Corri lá na defensoria, ver o que era, liguei para a família, falei, gente, mas o processo está em andamento, né? Passando... Enfim, é uma forma, assim, excelente da população local estar de olho no que está acontecendo, né? Inclusive, para nós que atuamos perante essa população. Mas muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos, viu, doutora?